Atenção, você não vai ficar de fora, as muralhas da sua vida vão cair por terra. Corrente profética derrubando muralhas, na fé de Josué. O muro da cidade cairá abaixo, toda a estrutura que o inferno construiu na sua vida será abalada pelo poder de Deus. Disse Jesus, não ficará pedra sob pedra, que não seja derrubada. Em 2018, ninguém poderá te resistir. Assim como Deus foi com Josué, ele será contigo. Por isso disse Deus a Josué, seja forte e corajoso, que eu te darei a terra prometida. Em 2018, o inferno vai cair. Em 2018, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Em 2018, nenhuma enfermidade, nenhuma maldição, nenhum problema, macumba ou feitiçaria ficará de pé. Nesta corrente, você receberá os segredos que te transformará em um derrubador de muralhas. Primeiro segredo, o silêncio dos pentecostais. Disse Josué ao povo de Israel, não gritareis, nem palavra alguma sairá da sua boca. Até o dia que eu vos disser, gritai, e então gritareis. Quando você se cala diante da muralha, diante dos problemas, Deus pelejará por você. O Senhor pelejará por vós, e vós calareis. Você receberá o segundo segredo, que te transformará em um derrubador de muralhas. O grito dos pentecostais. Disse o Senhor a Josué, e será que tocando longamente o chofar, todo o povo gritará com grande grito, e o muro da cidade cairá abaixo. O grito dos derrubadores de muralhas. Nós vamos cercar os seus problemas de oração. Corrente profética derrubando muralhas Grande início dia 14 de fevereiro Quarta-feira de cinzas, feriado nacional Às nove da manhã, três da tarde e às sete e meia da noite Domingo, dia 18, às oito da manhã e às cinco e meia da tarde Com a grande oração do fogo Todo problema será transformado em cinzas Você receberá o óleo do fogo Consagrado no Monte Carmelo pelo pastor Jerônimo Onofre da Silveira em Israel Grande Deus e poderoso Pai Aqui no Monte Carmelo, meu Pai É onde Elias orou e Deus derramou o fogo dos céus Para destruir Satanás e destruir as obras do mal Eu consagro este óleo de fogo No poder do nome do Senhor Jesus Amém Adiante dele vai um fogo que lhe consome os inimigos em redor Venha participar da grande oração do fogo Corrente profética derrubando muralhas Grande início dia 14 de fevereiro Quarta-feira de cinzas, feriado nacional Às nove da manhã, três da tarde e às sete e meia da noite Domingo, dia 18, às oito da manhã e às cinco e meia da tarde Com a participação especial da Bispa Aline Moraes No louvor, comunidade de Nilópolis A melhor programação para você e sua família Pastor Abílio Santana Cantor Tales Roberto Bispo Gerson Cardoso Apóstolo André Damasceno Pastor Angela Cirino Pastor Marco Feliciano Corrente profética derrubando muralhas Grande início dia 14 de fevereiro Quarta-feira de cinzas, feriado nacional Às nove da manhã, três da tarde e às sete e meia da noite Domingo, dia 18, às oito da manhã e às cinco e meia da tarde No Templo dos Anjos Avenida Silva Lobo, 701 Barroca